O que faz agora? A famosa marmita. A famosa marmita. Jesus! Tem um perdão dentro de vocês. E deixe, pelo amor de Deus, a gente continuar bebendo. E deixe que isso aconteça. Eu vou a casa do meu Deus. Os poderes de Cristo. Os poderes de Cristo. Não, não. Marinho, não. Marinho, não. Marinho, não.